emissoras do rádio. O Rabinho, ele aí bolinando a Thalita Walderneck nesse momento, o jogador com a cara pintada, porque ele acabou de fazer uma cena pintada e não deu tempo de demaquilar. Os jogadores no meio, a expectativa, hein, Rafael? Expectativa, o estádio cheio aí, como você pode notar. Começa o jogo, tá aí legal, o Fábio Rabinho rolou com a Marcela de Noia, batendo o pinto, rola a bola no pinto agora, o Fábio Rabinho deixou passar, a Thalita Walderneck tira, Adriano, o roteirista imperador, Rafael, quem rouba, veio ali, tá, olha aí, o Fagnera louca ficou no chão com a bunda pra cima do jeito que ele gosta, rolou a bola, tá impedido, o Bandeirinha não veio, tá de férias, Guilherme Santana bateu, é gol, que lindo, gol do elenco com Guilherme Santana e agora o Rodrigo Lapela pisa na bola, hein, Rafael? É, ele pisou na bola, queria destacar a ação ali do camisa 8, o Rafael... Quando tem gol contra o Adriano, o roteirista imperador, volta pra Roma, meu amigo Marcelo Adelio, o bundinho agradece, joga pra Deus, dá uma abraçada em Fábio Rabinho e diz você, eu te amo, pra cima. Paulinho Serra, o jogador careca, vai dominar, que ridículo, mal demais, a bola acabou com o Rafael Caralho, deu um passo ridículo pra Paulinho Serra, olha aí, bateu a cabeça, Paulinho Serra, cobriu o Adelio, porque ele tem 1,10m, é gol, Paulinho Serra comemora e faz só o abençoamento. Olá, boa tarde, boa tarde, conseguimos agora em primeira mão pra você de casa, telespectador, imagens exclusivas, foi a primeira vez na televisão brasileira, do vestiário da Copa do Mundo, da seleção brasileira que está aqui na África do Sul, então vem comigo e vem a ver em primeira mão, imagens da concentração da seleção antes de entrar no momento de nervosismo que é o jogo de Copa do Mundo, vem comigo. E vamos finalmente conseguir entrar aqui na concentração do vestiário da seleção brasileira, onde eles estão nervosíssimos, se preparando. Senta aí uma mulher de palcina aqui. Aqui para o jogo, tá aí? O ritmo com certeza de tensão e nervosismo, acho que cada um se concentra da maneira que convier. Tem um empate andando no meio da pista. Vem com a gente que a gente vai descobrir agora como tá sendo o esquema tático pra esse jogo tão nervoso, com licença. Oi, com licença. Assim, vamos conversar aqui com o jogador, Serginho. E aí, Serginho, preparado? Pô, então, é... Pô, eu tô namorando, mas tô solteiro. Se alguma mulher chegar também é um pã, se já tiver ficado com outros também é um pã. E eu tô solteiro no Rio de Janeiro. Adoro Johannesburgo, eu sou eterno aqui nessa Johannesburgo. E vamos quebrar tudo hoje? Vamos quebrar tudo não, como a respeito. E se tiver bando também é um pã, o Sapinho. Deixa pra galera da MTV que tá assistindo a gente agora. MTV, o que é? MTV é... Não, então, galera, se vocês não puderam ouvir aqui na festa, aqui no camarim, assim, se liguem nas fitas de alta pericocidade da MTV, com certeza você vai... Nós. Essa festa, vai curtir essa festa que foi, vai ser, tá sendo. Sapinho. Muito obrigada. O Brasil tá em gols bons, com certeza, com licença do Pedro, senhor, só me respeita. Bom, agora vamos conseguir. Ah, sim! Demorou, então, com uma papista ali nós dois. Peraí, João Peruca, João Peruca, você pode dar uma entrevista pra gente aqui? Como é que você pretende se preparar contra o jogo da França, João Peruca? Saiu, ah, conseguimos aqui, vem com a gente, a gente vai conseguir agora mais uma mais exclusiva. Vem com a gente. Oi. Aqui. O senhor tá preparado pro jogo hoje contra a França? O jogador não está muito bem. Bom, voltamos agora para a cabine de transmissão. Com certeza, eu tô com a... É, oi. Saiu do bolso lateral direito aqui, vamos ver esse jogo. Tô concentrado aqui com a minha esposa que eu conheci ontem. Você também cheira bem, hein, meu gatinho. Acordou! Eles lovem to match the fans. É... Match in Rio. Esse é hipótese brasileiro. É, mano, c***. Preparado pro jogo hoje contra a França? Contra quem? França. Contra a França! Porra, um brinde à França. Várias francesas vão ganhar esse jogo, hein? A gente volta com mais informações numa próxima vez. Beija, 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 beija. Para aqui. A gente vai continuando. A gente vai continuando aqui. Tá noitada? É com vocês. É com vocês, vai. Você acha que aqui tá... Podia colocar mais pra cá, né? Galera, seguinte. Tá rolando o concurso Dark Dog de stand-up, que é o concurso de comédia mais estimulante da TV. Todo mundo só fala disso no Twitter. Tá bombando, então. Contando sucesso, a gente resolveu dar uma colher de chá pra vocês. A gente vai prorrogar a data de upload dos vídeos para o dia 16 de junho. Peraí, Tatá. Você entra assim sem bater claquete, com seu texto na ponta da língua. E sem vacilar de primeira, olha lá. É, errei alguma coisa, Rodrigo? Não, 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 você não errou nada, você foi perfeita. A gente é que não tá acostumado a te ver dando texto assim, sem nenhum improviso. Quer que eu continue agora a improvisão, Paulinho? Posso? Quero. Beleza. Improvisa mais sobre Dark Dog. Dark Dog, então tá bom. Quero ouvir. A Áustria, ok? Bom, o Dark Dog, ele acabou de chegar da Áustria para o Brasil e é o único com a cafeína natural extraída do Guaraná da Amazônia, que é a Guaranina. A Guaranina, muito bom, hein? A cafeína do Guaraná da Amazônia. Guaranina. E isso que é ser rápido de improviso, ainda tá? Peraí, Rodrigo. Rápido de improviso o quê? Tá tudo escrito aqui na lata. Ó, Guaranina. É porque improviso eu faço no quinta categoria, né, gente? Isso aqui é o Comédia MTV. Então improvisa você aí na sua casa. Grave o seu vídeo de comédia e mande pro endereço que tá aqui na tela. É, os dez vídeos mais votados vão ganhar seis meses de Dark Dog. Nenhum deles vai ser escolhido pra ser o grande vencedor do concurso Dark Dog Stand Up e participar do quinta categoria. É, e vai ganhar alguns minutos de fama no programa. Vem fazer o quinta categoria comigo, galera. Com você. Peraí, contigo o quê? E com o vosco adjuvante. Ih, ela tá achando que o programa é dela, cara. Ei, você jogador, você está na roubada? Não sabe como vai escapar desta? São seis e meia da manhã e você ainda não voltou pra casa? E o treino é daqui a uma hora? E essas manchas de batom na sua cueca? E os números de traficantes no seu celular? E as garotas de programa que foram prestar depoimento na polícia? O que você vai dizer pra sua esposa? E para o professor? E para a imprensa? Calma, não se desespere. Porque chegou o Disque Alibi. Disque Alibi? É, Disque Alibi. O único serviço que cria o Alibi perfeito para você. Com o nosso grupo especializado de redatores e criativos, podemos criar a história perfeita para você em até meia hora. Oi, querida. Desculpa. Eu não podia atender o celular. Estava no culto com o pastor. Me preparando para o jogo de amanhã. Não, que isso. Que telefone de traficante o quê? Esse é o telefone das ongues que eu ajudo na minha antiga comunidade. Não, agora não, agora não. O quê? É, não, não. O quê? Duas moças? Não, é que eu dei carona pra duas moças simpáticas só. O quê? É macho, mano? Como assim, macho? Oi, não, não, senhor jornalista. Aquilo não era arma. Era uma arma de paintball. É. A K-47? Não. Aquilo era uma major de um famoso designer italiano. É o Filipe Capolete. É, o senhor se enganou. Vira o jogo, Michael. Vai, 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 Filipe Melo. Enfia, enfia. Só faz merda. Ô Luiz Fabiano, volta! 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 Por que ninguém me ouve, hein? É golaço da equipe dos juízes, hein, Rafael? Um golaço marcado aí pelo juiz da partida. Parece que os jogadores das duas seleções... Já fui casada sim, não posso negar, já fui casada com alguns jogadores. Na verdade, com um jogador eu fui casada, mas já namorei alguns outros. É, sou muito perseguida sim, no Twitter. É, sou perseguida nas ruas também, pela imprensa e também algumas, algumas ex-mulheres de... Corta, a gente corta. A lei do empreendimento, que você tá falando? Cabeça minha. Entendo, é aquela lei que impede a gente de entrar no campo quando a gente tá na torcida, acredito que seja. Muita gente fala, ah, você muda de cabelo por causa do futebol, não é verdade. Se fosse assim, eu não mudaria. Voltou a rolar esses vídeos na internet, né? Cara, não posei, assim, eu tava na piscina com meus colegas e, infelizmente, saiu uma marcha do meu biquíni e eu posei... Meu amigo ficou na frente da câmera, mas não foi posar nua, foram fotos descompromissadas. Tô com uma proposta agora de posar nua de verdade, tô estudando a proposta que eu não quero queimar cartucho. Cara, muitas revistas vêm atrás de mim porque sabem que eu sei muitas das intimidades dos jogadores. Mas eu não tive caso com ele, não foi porque ele foi selecionado pra Copa, isso não é verdade, foi porque eu realmente amava ele. Não vou revelar esse nome. Do... Mas tem duas monossílabas que se completam. Kaká, tô te esperando. Tô com saudade, espero que você faça muitos gols e que você volte, que eu tô morrendo de saudade. É, tá difícil pra Grécia aí, que entrou em crise no início do ano, as coisas estão bem mal aí. É, e aí você vê um detalhe de Rodrigo Capelopoulos, ele que está semi-nu em 80% das cenas. Todos juntos vamos, corrupe Brasil, Brasil, esquece a eleição. Todos juntos vamos, corrupe Brasil, Brasil, esquece a eleição. 180 milhões em ações, fora do Brasil, salve a corrupção. O povo nós enganamos, cadê ninguém viu? Abafa a situação. Se você depositar na conta corrente, pra não pagar imposto vai molhar a mão. Mas se a coisa suja, chama a seleção, pra desviar a atenção. Todos juntos vamos, corrupe Brasil, Brasil, esquece a eleição. Todos juntos vamos, corrupe Brasil, Brasil, esquece a eleição. Todos juntos vamos, corrupe Brasil, Brasil, esquece a eleição.